Bem-vindo a Ministério em Ação. Aqui exploramos as melhores práticas para o seu ministério no século XXI. Eu sou o Derek Morris. O assunto de hoje é de importância vital. Como vivenciar a unidade que Cristo deseja para o seu povo? Especialmente, como estar unidos na missão? Antes de Jesus ir para a cruz, ele fez uma bela oração sacerdotal, registrada em João 17. Lendo esta passagem, vemos que Jesus orou por si mesmo, seus discípulos e também por nós, para que fôssemos um. O que isso significa? E como ter esta experiência de união em Cristo, que era seu desejo para nós? Nosso convidado hoje é o pastor Ted Wilson. E você vai descobrir alguns conceitos práticos, seja você um pastor ou um líder em sua igreja, que farão do seu ministério uma bênção para a sua comunidade. Voltaremos logo com mais Ministério em Ação. Bem-vindo novamente ao Ministério em Ação. Nosso tema de hoje é Unidos na Missão. Como vivenciar a unidade que Cristo deseja para a sua igreja? Nosso convidado hoje é o pastor Ted Wilson. Obrigado pela sua presença. É um privilégio, Derek. Sabemos que você é o líder mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa responsabilidade lhe dá a oportunidade de conviver com todo tipo de pessoas e até presenciar algum tipo de desunião que representa um desafio a ser alcançado para alcançarmos a união em Cristo. As pessoas vivem em contextos culturais, linguísticos e econômicos variados, com diferentes abordagens sociais. Por isso, é inevitável que haja diferenças. Percebo, porém, ao viajar pelo mundo, relacionar com pessoas e tendo vivido em diferentes lugares do mundo, que se você tratar as pessoas com respeito e dignidade cristã e espírito de humildade proveniente de Cristo, as pessoas irão reagir de forma muito apropriada aos seus esforços de buscar a unidade. Mas é natural encontrar todo tipo de desafios à unidade, mesmo dentro da Igreja, se nosso foco não for direcionado ao que realmente trará unidade, que é nosso relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Há uma bela ilustração que nos ajuda a entender esse ponto. Quando nosso foco é sobre Cristo, vamos nos aproximar dele e, consequentemente, uns dos outros. Você não acha que esta é a ênfase da bela oração de Cristo em João 17? Sim, esta é uma oração clássica. E nossa necessidade de união é urgente, pois a volta de Jesus está cada vez mais próxima. E creio que Ele voltará em breve, fisicamente e nas nuvens dos céus, como a Bíblia predisse, para nos levar ao lar eterno. Nesse contexto, Cristo está nos chamando a essa unidade para que demonstremos o amor de uns para com os outros, o que de fato revela ao mundo que estamos conectados a Ele. Sobre isso, há um belo capítulo em Efésios 4. Esse capítulo de Efésios está repleto de menções a submissão, humildade, unidade, o que me leva a crer que o desejo de Cristo é que estejamos em conexão com Ele, pois esse é o único meio de desenvolver a sua união. Isso fica claro no verso 2 do capítulo 4. Em seguida, temos aquela fantástica sequência de um só, um corpo, um espírito, um só Senhor, uma só esperança, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Tudo isso só pode acontecer se individualmente estivermos fundamentados na Palavra de Deus e entendermos nossa relação para com o nosso Criador. E creio que um dos nossos maiores desafios hoje é termos uma nítida compreensão da autoridade da Palavra de Deus e o impacto dela na minha vida, pois esse é o meio de trazer unidade entre nós. Temos pastores e líderes de igrejas assistindo nossos programas e podem estar pensando nas divisões em suas congregações, nos conflitos entre eles. Não conseguem, então, ver a unidade a qual Cristo orou. Você disse que uma possível causa é a falta de um relacionamento pessoal e íntimo com Cristo? Exatamente, essa falha se manifesta de forma prática quando vemos o pouco tempo dedicado ao estudo da Palavra de Deus. Muitos dizem que já leu a Bíblia, que já conhecem suas histórias e não veem razão de um estudo contínuo e profundo da Bíblia. Penso que é suficiente ir à igreja e ouvir o pastor pregar sobre as Escrituras, mas é muito importante gastar um tempo pessoal estudando a Palavra. E isso a cada dia. E permitir que o Espírito Santo transforme nossa mente e sentimentos. Dessa forma, vai-se cumprir o que Paulo disse em Filipenses 2, 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Precisamos ter contato com Deus por meio da Palavra e entender que a Palavra tem autoridade sobre nós no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus e uns com os outros. Esta estratégia, na verdade, é usada porque, na realidade, nenhum líder anunciaria que não iria pregar sobre o relacionamento pessoal com Deus devido à desunião entre os membros. Você afirmou que a desunião pode existir na igreja, mas ressaltou que o nosso relacionamento pessoal com Deus é uma das maneiras de alcançar corações transformados em novas atitudes do ponto de vista individual e coletivo. De fato, Paulo nos diz em 2 Coríntios 5 que todos fomos chamados para fazer parte do Ministério da Reconciliação. Há muitas pessoas precisando de reconciliação nos lares, na comunidade e mesmo nas igrejas. E Deus quer nos usar para promover essa unidade e reconciliação. Isso só pode ocorrer se estivermos ligados ao originador de toda a reconciliação, pois Cristo veio para nos reconciliar com o Pai. Deus operou por meio de Cristo para prover essa reconciliação entre os seres caídos e pecaminosos e um Deus perfeito. Que ministério fantástico cada um de nós pode ter como ministro da reconciliação, promovendo assim a unidade para que sejamos um em Cristo. Vimos então a importância de todo pastor ou líder estimular uma comunhão diária com Cristo, que fará uma grande diferença. Mas o que dizer das diferenças de opiniões? Recebi um e-mail esta semana de alguém que dizia que a metade de sua igreja interpretava o texto bíblico de uma forma e a outra metade de outra forma. E temia que a igreja fosse se dividir. Foi um tipo de e-mail pedindo socorro. A igreja é em discórdia por causa de um texto bíblico? Como podemos ajudar a uma igreja a superar esta tendência de ficar desunida por razões tão pequenas? Acho que há situações até piores, pois a compreensão de um texto bíblico pode ser algo essencial. Mas há casos de uma igreja ficar dividida por causa da cor do carpete da igreja. Isso acontece às vezes. São coisas triviais, irrelevantes, que podem dividir até famílias cuja fonte é nosso orgulho pessoal. E reitero aqui a importância do relacionamento com Cristo. Mesmo ao lidar com diferenças de opiniões sobre um texto bíblico, este seria o momento de se pôr de joelhos juntos e analisar o texto de modo cuidadoso e humilde, ouvir um ao outro, e principalmente o Espírito Santo. Há muito poder quando nos ajoelhamos e buscamos com fervor a orientação de Deus. Voltaremos neste assunto depois do intervalo, pois o tema vai além da minha comunhão com Deus. Envolve buscar a Deus juntos, estudar juntos a palavra, para vivenciarmos a unidade que Deus deseja. Que tema prático? Minha igreja pode ficar dividida até por causa de um carpete? Vamos falar sobre Unidos na Missão após o intervalo de Ministério em Ação. Bem-vindos novamente a Ministério em Ação. Nosso tópico de hoje, Unidos na Missão. Como vivenciar no corpo de Cristo a unidade que Deus almeja? Antes do intervalo, vimos que uma igreja pode se dividir por causa da cor de um carpete na nave da igreja. Esses são desafios práticos que enfrentamos. Nosso convidado hoje é o pastor Ted Wilson. É um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado. Talvez você já viajou ao redor do mundo mais que muitos líderes cristãos. Você lida com cristãos de diferentes contextos com os mais variados desafios. Quais seriam alguns dos fatores que dividem as pessoas com facilidade? Bem, como mencionei antes, geralmente tem mais que ver com algo baseado em minha opinião pessoal do que alguma prescrição bíblica. muitas vezes, quando percebemos que alguém está nos atacando ou nos marginalizando, ficamos na defensiva e acabamos desenvolvendo essas questões que parecem nos dividir. muitas vezes isso acontece comigo mesmo. Quando me vejo confrontado com uma situação desafiadora ou sou alvo de comentário, seja lá o que for, procuro me acalmar e agir com o Espírito de Cristo. Na verdade, nosso alvo é ser semelhante a Cristo, não é mesmo? Precisamos permitir que o Espírito Santo controle nossa vida. Comentávamos sobre Efésios 4 e bem no final desse capítulo, versos 31 e 32, nós lemos, Longe de vós toda amargura e cólera e ir e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Isso é poderoso. Creio que ao lidarmos com questões controversas, discórdias, mesmo no caso de temas bíblicos que julgamos fundamentais, temos que chegar ao ponto de reconhecer que o único caminho a seguir é demonstrar um espírito de mansidão. Não só de um lado, mas todos precisamos nos respeitar e com humildade analisar o assunto. Sabe, há todo tipo de razão porque as pessoas deixam a igreja ou se irritam uns com os outros ou ficam frustradas e assim por diante. E atos de bondade e compaixão da parte de um membro da igreja fará toda a diferença para trazer uma pessoa de volta à comunhão da igreja e a um relacionamento com a pessoa de Jesus. Quero mencionar uma abordagem interessante que está sendo usada por alguns de nossos irmãos adventistas do sétimo dia no Brasil. Fiquei sabendo há pouco dessa incrível estratégia para alcançar pessoas que ficaram ressentidas, descontentes ou abandonaram a igreja por causa de divisões ou porque se encantaram com o mundo e abandonaram a Cristo. Essas pessoas uma vez tiveram o primeiro amor de que precisamos todos os dias. Então, eles procuram esses ex-membros que se esfriaram ou abandonaram a comunhão da igreja ou sofreram por falta de unidade. Eles visitam o lar da pessoa com espírito de amor, humildade e carinho conversam com ela e compartilham o amor de Deus com ela. E então, eles dão um presente a essa pessoa. Uma ideia muito formidável. Eles lhe dão uma beca batismal que eles chamam de a veste da fé. Ao dar o presente, eles dizem, gostaríamos que você voltasse à família da fé. Você gostaria de ser rebatizado e se unir à igreja novamente? É incrível como muitas pessoas estão aguardando esse chamado à unidade, de voltar ao lar, apesar de grandes discórdias que possa ter havido. Grande parte das discórdias e desunião existentes gira em torno de questões não teológicas, mas às vezes há questões teológicas que nos dividem também. Seja qual for a situação, creio ser importante nos aproximar do Senhor e um do outro com espírito de humildade. Gostei muito do que você disse, Pastor Wilson, de que devemos ser gentis, amáveis. Alguns veem isso como sinal de fraqueza, mas Jesus era gentil. Pegando este exemplo de fé que você mencionou, se alguém chegar em casa com espírito de crítica, confrontando a pessoa, o resultado certamente não seria bom. falamos na primeira parte do programa a respeito da importância de um líder estimular a comunhão pessoal com Deus. Falamos também da necessidade de sermos bondosos uns com os outros, estudarmos a palavra juntos, orarmos juntos, mesmo assim é difícil renunciar às nossas opiniões pessoais. como cumprir isso e tentar chegar a um possível acordo? Como fazer isso sem deixar que as nossas ideias predominem? Creio que isso tem que ver com nossa mentalidade e abordagem adotada. Acho fundamental se reunir com um espírito de humildade e respeito. Há perigo quando não somos abertos ou adotamos posturas muito dogmáticas na tentativa de impor nossa opinião. Devemos dizer, vamos dialogar, gostaria de entender melhor a sua perspectiva. Isso ajuda a acalmar os ânimos e dá espaço para que o Espírito Santo verdadeiramente dirija a situação. Já presenciei casos em que as pessoas estavam a ponto de perder toda e qualquer compostura cristã. e bastou uma palavra cortês, uma expressão gentil para acalmar o nível de estresse e deixar as pessoas dispostas a dialogar. Acho que um grande desafio é nos permitir ouvir uns aos outros e conversar de maneira bondosa, gentil e guiada pelo Espírito Santo. em João 17, esse belo capítulo que você mencionou no início, Jesus orou não só por seus discípulos, mas por aqueles que creriam nele no futuro, ou seja, você e eu. O Senhor sabia que bem no fim dos tempos, e creio que já estamos nessa época, Jesus está às portas, o diabo envidaria todo o esforço para trazer desunião na igreja, nas famílias e nas comunidades, e Deus quer que sejamos agentes de reconciliação para ajudar a cumprir João capítulo 17, ou seja, sermos um com ele. Muito bonito. Depois do intervalo, vamos falar de outro desafio. O que fazer se não chegarmos em um acordo mesmo depois de estudarmos um assunto com oração? Será que é possível estarmos unidos mesmo quando não concordamos em algum ponto? e mesmo assim estarmos unidos na missão? Alguns dizem que isso é impossível. Espero que continue conosco, porque certamente Cristo deseja que estejamos unidos na missão para ele. Voltaremos logo com mais Ministério em Ação. Bem-vindos de volta a Ministério em Ação. Estamos tendo uma discussão fascinante sobre o significado de estar unidos com os seguidores de Cristo, especialmente unidos na missão. Nosso convidado é o pastor Ted Wilson. Obrigado por estar aqui. É um prazer, Derek. Falamos sobre temas realmente práticos e importantes. Falamos sobre o papel de um pastor ou líder ao lidar com discórdias na igreja, de levar os membros de volta a um forte relacionamento pessoal com Cristo por meio do estudo da Bíblia e a oração. Falamos também sobre o estudar juntos para orarmos juntos com o espírito de humildade. São medidas realmente práticas. Vamos pensar numa situação em que mesmo tendo feito isso, as pessoas não consigam chegar em um consenso e as diferenças de opiniões permaneçam. Nós nos amamos e nos respeitamos, estamos comprometidos com Cristo. O que fazer neste caso? Antes de abordar sua pergunta, quero ressaltar um ponto importante e sei que você se identifica com ele. Acho muito importante cantarmos juntos sobre os grandes temas da Bíblia. Acho muito difícil manter um espírito mesquinho se cantamos juntos sobre o amor de Deus. Creio que se fizermos essas coisas práticas como estudar a Bíblia, cantar cânticos cristãos, orar com fervor, estaremos criando condições para lidar com a realidade prática de podermos chegar a um ponto em que não concordemos de fato. Mas isso significa que devemos nos digladiar, tomar rumos diferentes, zangados e ressentidos? Ou não seria melhor entrar em acordo que a missão da igreja é grande o suficiente para que todos participem, mesmo que não concordemos completamente em todos os pontos? Vemos isso até mesmo no Novo Testamento. Com certeza. Nem sempre houve consenso em todos os pontos. mas o campo missionário era grande o suficiente para motivar as pessoas a levar a mensagem a outros. Devemos reconhecer também que o corpo de Cristo é composto de pessoas com bagagem, cultura e perspectivas as mais variadas, apesar de sermos um em Cristo. É por isso que em algumas situações, e não me refiro aqui a algo teológico, haverá diferenças na maneira de abordar as coisas. O capítulo 12 de 1 Coríntios fala sobre o corpo, que não é formado de um membro, mas de muitos. O pé não pode dizer que não faz parte do corpo por não ser a mão e assim por diante. O corpo é composto de diferentes partes, cada uma tendo sua importância vital para o funcionamento global do corpo. Todavia, são diferentes, mas trabalhando em conjunto, fazem o corpo prosperar. Creio que, mesmo se chegarmos ao ponto em que não haja um consenso geral, seja sobre a cor do carpete ou sobre algo bem mais relevante, como a melhor maneira de cumprir a missão, devemos consentir com diferenças de opinião em certos pontos. Em se tratando de pontos teológicos, creio que devemos tomar muito cuidado, pois é imprescindível estarmos unidos nesse aspecto. Mas Deus pode nos ajudar a ouvir aqueles que talvez não concordem conosco, e no momento oportuno, o Espírito nos guiará a toda a verdade. E, certamente, essa é uma atitude que nos ajudará na questão da unidade. Você disse que houve desentendimento no Novo Testamento no caso de Paulo e Barnabé. Estou certo de que isso não era o plano de Deus. Exatamente. Quem estava certo? Eu tenho a minha opinião de quem estava certo. Mas o que quero ressaltar é que Deus estava operando em meio daquela situação. Se os dois tivessem ficado discutindo pelo resto da vida, nenhuma missão teria sido cumprida. Mas Deus uniu Paulo com Silas, e Barnabé se uniu com Marcos, e as duas equipes partiram em missão. Acho que Deus poderia ter formado duas duplas de outra forma. Posteriormente, não lemos no Novo Testamento que Paulo acaba reconhecendo o valor de João Marcos. Houve uma união que se desenvolveu. Isso é depois que estavam envolvidos na missão, e talvez tenham se encontrado para trocar ideias. Derek, é muito importante essa ênfase sobre união e missão. É essencial que os membros da igreja se envolvam pessoalmente em partilhar a fé. Não podemos limitar nossa ação ao estudo da Bíblia, à oração, aos cânticos. Tudo isso traz benefício para a vida interior e nossa comunhão com Deus. Precisamos também alcançar outros com o Evangelho. Partilhar a fé é parte integrante da dinâmica da experiência cristã. Isso é compartilhar com outros o processo de salvação e lhes mostrar o que Cristo fez por nós. Ao fazermos isso, enriquecemos nossa vida, confirmamos nossa fé e nos enchemos de entusiasmo. Esse processo trará bênçãos e mais bênçãos. sobre esse assunto toda ênfase é pouca. É fundamental que cada membro da igreja se envolva nesse trabalho de alcançar outros e ajudá-los, pois é por meio do genuíno serviço cristão que Deus abençoará não somente os que estão recebendo auxílio, mas abençoará poderosamente você e eu. Podemos concluir então, com base na imagem do corpo de Cristo usado em 1 Coríntios, que devemos celebrar o fato de que nenhum de nós é igual. Temos diferentes papéis, diferentes dons, mas estamos unidos na missão. Sem dúvida alguma. E ao estarmos nessa missão e participarmos dela, nosso entusiasmo aumentará e seremos gratos a Deus por nos permitir fazer parte desse processo. Agradecemos sua participação, Pastor Wilson. Agradecemos também nossos ouvintes do Ministério em Ação. Pensem em sua vida. Talvez você tenha suas preferências e fortes opiniões, mas se você orar e disser, Jesus, quero ter tua mente. Dá-me um espírito de humildade e de serviço. Com esta atitude, vamos sair para cumprir a missão que Cristo nos deu. Vamos trabalhar juntos enquanto nos preparamos para a breve volta de Jesus. Ficamos felizes por você ter assistido Ministério em Ação. Todos os nossos programas estão online em nosso site ministryemotion.tv Compartilhe nosso programa com outros para que o ministério deles se enriqueçam também. Obrigado por nos assistir. Que Deus abençoe você e em seu ministério para Ele. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto